Oiê meninas, oiê! Hoje a gente tá aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo de comprinhas. Hoje é a maratona de vídeos de comprinhas, com a mesma roupa, mesma maquiagem. Todo mundo comemora. Bom, o vídeo de hoje é sobre as comprinhas que a gente fez numa loja que chama TK Max. Em inglês, TK Max. E essa loja, ela é uma loja que ela vende coisas de marcas caras, marcas conhecidas, por um preço bem mais acessível e bem mais barato. Traduzindo, a gente pira lá dentro. Sim. E tem de tudo, desde coisa de cozinha, roupa de cama, até coisa pra casa, chocolate, comida, né? Aham. Tem coisa de cozinha. Coisa de cozinha. E pra fazer esse vídeo pra vocês. E é isso aí. Se você quiser ver o que a gente comprou na TK Max, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, eu vou começar pela uma coisa bem gostosa. Isso. Nossa. Que são esses chocolates. Lá também vende Lindt. Eu sei que o Lindt é bem famoso. E esses são esses chocolates aqui e ele vem assim. Você vai mostrar dentro? Sim. A gente já comeu alguns que é desfalcado o negócio. Esses aqui, que estão nessa embalagem lacrada, são esses aqui, que são essas trufas aqui, que elas são, acho que naturais, sei lá. É. Sem conservar. Ou não sei, é só o jeito dela, que é esquisitinho mesmo. Sei lá. Então, a gente comprou primeiro um dessas trufinhas, pra gente ver se a gente gostava desse chocolate. E depois a gente voltou lá e comprou essa caixa. Essa pequena caixa. Tinha a maior. Essa aqui não é a maior. É, não é a maior, mas... Essa aqui a gente pagou R$9,99. E o preço dela era R$14,99. A sua original. E é uma delícia. E a gente comprou também esse espremedor de alho. A gente não tinha espremedor de alho aqui, gente. E aqui o espremedor de alho, por incrível que pareça, não é barato. E esse daí você pagou R$3,99. Super legal. Depois eu achei um bem mais legal lá, só que no dia que a Carol foi, não tinha. É. Lá, tipo, você tem que todo dia que sempre chega coisa nova. Eu também comprei essa pinça. Essa pinça, ela é da Sally Hansen. E ela é aquela que tem aquela ponta de precisão. Ela tem aquela pontinha fina de precisão. E o legal é que ela vem com a biqueirinha. Pra você guardar ela assim. E essa daqui, ela era... Não lembro. Mas eu paguei nela R$3,99. Era no mínimo 8 libras essa. É, era uma R$7,99 ou até mais. E eu paguei R$3,99. E eu também comprei esse daqui, que é o da Sally Hansen. Que é o Stunt Cuticle Remover. Tá certo isso? É. Stunt Cuticle Remover. Removedor de cutículo instantâneo? Sim. É bem famosinho esse produtinho. E eu paguei R$3,99 nele. Não lembro o preço original, mas eu paguei R$3,99. E eu lembro que era... Tava super barato. Porque eu lembro que eu não tinha comprado ele, porque eu achei ele muito caro. Porque, gente, é Libra. Libra tá R$3,50. Então, fazem as contas aí, mais ou menos. Sai bem carinho as coisas. E agora a gente vai mostrar pra vocês... Ah, não. Vou mostrar aqui os... Os aleatórios. Os aleatórios eletrônicos. A gente comprou um fone de ouvido. Esse fone de ouvido da HP. Não sei se é bom. Era um... Não era mais barato. Não era mais caro. Porque eu olhei pra ele e gostei. E eu paguei R$10,00. E o preço original dele era R$29,00. Ou R$25,00. Uma coisa assim. E ele aqui tem o negócio. E ele tem microfone embutido aqui. É microfone também. E esse daqui. E aqui dele é legal que aqui troca. Esse aqui é prata. Mas vem uma pink também que você troca. Super legal. E aí a Thaís... Eu não sabia que vinha. Aí eu... Thaís, esse negócio não era prata? Não era pink. Eu podia jurar que esse trequinho do nosso fone era pink. Tipo assim, não. Sempre foi prata. Querendo me zoar. Aquele. Por um minuto ela achou que ela tava louca. Foi. E aí a gente comprou também, agora, essas capinhas. As capinhas para iPhone. E essa aqui foi uma das primeiras de... Pra iPhone 4S. Que é 4 ou 4S que a gente encontrou lá. Não foram as primeiras. Eu sempre achei. Só que geralmente era pra homem. Era feia. Era feia. Era feia pra caramba. E essa aqui veio nessa caixinha aqui que eu tô mostrando. Tcharam! Não sei quanto ela era. Já tá o preço. Ela é da Mark by Mark Jacobs pra Incase. Que é a marca de capinhas. E é... Foi R$7,99. R$7,99. Aqui. E aí a gente achou essas duas. Só tinha essas duas também. E a gente se apaixonou e... É, tinha... Tinha duas de bolinhas e uma de... Beijinho. A gente comprou uma de cada uma. Pra ficar diferente. A gente comprou meia, gente. A gente compra tanta meia. Mas eu sei que a gente usa muito. Essa daqui é meia de ângora. E ela vai até acima do joelho. E foi R$4,99. Cada uma. E foi bem barato. Porque eu acho que o preço da original era R$8,99. Ou alguma coisa do tipo. E ela esquenta muito. Ajuda muito. Ajuda pra caramba. Essa meia. A gente também comprou essas meias aqui. Térmicas. E eu não sei. Isso aqui é um rating... Como é que fala? É uma... Rating? Escala. É. E... Ela... Aqui ela... Quanto mais alta, eu acho que mais esquenta. Sei lá. Quanto mais alta, mais esquenta isso aqui. Agora eu não sei se essa é muito alta ou muito baixa. Eu sei que a meia ajuda. A gente já usou. Ela é muito quente. A super legal. A minha é roxa e a da Carol é preta. Marrom. É marrom essa. É. E a minha é um roxo. Quase preto e marrom também. E a gente pagou... 6 libras nessa aqui. 5,99 e ela era 9,99. E a gente comprou luvas! As minhas eu não sei onde tá. Tá. Essa daqui... Ela é dessa marca E.M. E.M. Foi 12 libras nessa daqui. E ela tem tipo um flici por dentro. E ela é de couro verdadeiro por fora. Essa é marrom. E a outra, ela é exatamente igual a essa. A única diferença é que ela é preta e a marca dela é a Osprey. Que é uma marca famosinha. Então foi mais caro. Foi mais caro. Foi 16 libras. Mas é... Consiste na mesma coisa. Couro por fora e flici por dentro. Só muda a marca. E o preço? Ainda assim, dessas coisas, a gente comprou isso aqui, gente. Que é uma coisa horrorosa. Que... É. São essas blusas de flici que é pra usar por baixo da roupa. Que é quando tá bem frio ou na neve. Né? A gente só tem duas cada uma dessa daqui. E vai ter que dar pra passar porque... É horrível! Ela é horrível. Então a gente só vai usar nos dias que tiver bem... Bem frio mesmo. Porque eu não consigo colocar uma blusa mais que uma vez. Eu tenho que lavar. Foi 14 libras. Cada uma. Ah, outra coisa aleatória. Isso daqui. Protetor de ouvido. Muito importante. Super chiquérrimo. Isso é da Michael Kors. Eu comprei esse que ele é listrado de preto e branco. Mas tinha um que ele era marronzinho e preto. Mas não era listrado. Ele era o M e o K. M e K. M e K. M e K. Mas eu achei muito, sabe? Michael Kors. Michael Kors. Aí eu comprei esse que a única coisa da Michael Kors que ele tem é isso aqui. E é lógico, é a etiqueta. Que eu não sei porque que eles fizeram. Ó. Acho que é pra você recortar, né? Uma etiqueta. Eu acho que é pra você arrancar isso fora. É, eu também acho. E ele é super legal porque aqui dentro ele... Não vai dar pra ver, eu acho. Ah, tá dando. Aqui ele tem esse tipo um elástico. E isso daqui encaixa... Na sua orelha. Em volta da sua orelha. Ou seja, ele veda super bem o vento. E é confortável. Porque tem uns outros que ele é tipo... Do mesmo jeito que ele é pra fora, ele é pra dentro. Aham. E é assim. Então na hora que você coloca, parece que fica pressionando o seu ouvido. E machuca. E machuca. E ele não veda, veda. Porque sempre que a sua orelha entra dentro dele, assim, ele tem um buraco aqui. Que sua orelha entra dentro. E é muito confortável. E foi 14 libras. Esse daqui. Aí agora eu tenho essa minha blusa de ângora. Que ela é linda. Maravilhosa. Eu amei ela. Eu que comprei para você sem você ver. Eu sei, mas você tem um bom olhar. Eu comprei uma também, listradinha. Mas a minha está lavando. Então não está aqui. E aí, essa aqui foi quantos, Thaís? Foi R$19,99. Porque ela é ângora. Não, foi R$22. Foi R$22. Foi R$22. R$19,99 foi a minha. Essa foi R$22. Mostra que ela tem detalhes. Gente, é brilho isso. Ela é cinza com rosinha. E tem brilhinhos. Tipo um fiozinho que lembra um... Ai, como é que é o nome? Lurex. Que é esse tecido aqui da minha. Se você mora no Brasil, provavelmente você não faz a mínima ideia do que seja uma hunter. Mas se você vier morar na Inglaterra, você vai ficar sabendo e vai passar a amar uma hunter. E hunter é isso daqui, gente. Tcharam! Essa coisa é linda. Essa coisa é linda que é uma galocha. Essa é a minha. E essa é a minha. E eu não sei que o povo daqui tem. Acho que o povo daqui não tem batata da perna. Porque... Eu também. A Carol teve que comprar a versão pra gordinho. Que é aquela que regula aqui atrás. E a minha é normal. E ela fica colada na batata da minha perna. Gente, e a perna da Thaís é isso aqui? É. Tipo, no Brasil, pra eu achar botas, botas ficam tudo fuló na minha batata da perna. Mas tudo bem. E ela é assim, ó, hunter. Aqui. Provavelmente você deve ter visto isso em algum lugar, em filme ou algum famoso, sei lá. E ela é super legal pra você usar. Ela é pra usar na chuva e você pode usar na neve com os acessórios. Os que são os acessórios. O que são? Tá. E aí a minha é essa aqui. Ela é um pouquinho, acho que é um dedo mais alto que a sua. E tem aqui atrás que você regula na batata da sua perna. Porque essa aqui não me entrou na batata da minha perna. Que absurdo! Cuidado pra não me dar uma hunterada na cara. Eu acho que os europeus não tem batata da perna. Não que eles não tenham, acho que a batata da perna deles é mais fina, gente. É. Bem mais fina. Ou eu acho que os mocotós são a nossa família. Talvez. Então eu comprei a Hunter, a gente comprou a Hunter. Ah, e a cada uma foi R$ 49,90. R$ 49,90. Sendo que uma dessa daqui é R$ 95,00. Cada uma. Ou seja, a gente economizou quase 100 libras. 90 libras. A gente economizou. Compramos isso aqui. Porque a gente vai morar aqui um tempão. Isso aqui é... Pra neve, pra chuva. E aqui chove pra caramba, então. Isso aí é estado de necessidade. Muito, muito. Importante. E aí pra você usar essa Hunter nos dias mais frios, você pode usar acessórios. Que tem a sola térmica, mas a gente já tem, a gente não vai comprar. E esse daqui. Isso daqui é tipo uma capa que você coloca dentro da Hunter. Eu vou... Você vai tirar? Eu vou. A cara vai tirar uma pra vocês verem como que funciona. Tem isso aqui. Isso daqui tem de tudo quanto é jeito. Tem de tricô, tem colorido, tem tudo quanto é jeito que você quiser. Tem essa parte aqui. A gente comprou essa aqui. A gente comprou dessa cor. Que era mais usável. É, que combinava mais com tudo. E aqui é preto e é a botinha que você coloca. Você coloca no seu pé e depois você coloca a Hunter. É. E aí você coloca isso, você coloca suas meias, lógico. E coloca isso que vai ajudar a manter seu pé quente, na neve ou nos dias muito friosos. E isso aqui é Flissi. Então esquenta pra caramba. Caramba. A gente comprou igual porque a gente achou que era a mais usada. É exatamente igual da Carol. E essa daqui foi... 15 libras. 14,99. É. E ela era 30 libras. O preço normal dela. 30 libras. A gente falou 14,99. É. E... Aí... Carol... Tá. Mostra sua calça. É. Gente, eu amei essa calça. O cara comprou uma calça da Diesel. É. Sonho. Linda. Gente, eu adoro calça que, tipo, tem os botões de lado, assim, desse modelo. A única coisa é que, tipo, tinha umas outras calças escuras. Que eu amo calça escura. Só que qual que ficou boa? A Clara, que eu não gosto muito. E pra mim ficou boa mais clara que essa. Quase branca. Então eu amo a Tisa. A Tess preferiu esperar pra... Porque eu sei que vai chegar. Porque todo dia chega coisa lá. Chega coisa nova, então. Então, com certeza, eu vou achar alguma coisa até eu voltar pro Brasil. Então ela é assim. E pasmem, eu paguei apenas 30 libras, que dá uns 100 reais. 105 reais, eu acho. Senta e pouquinho. Ai, eu não sou boa de matemática, gente. 30 libras. 3 vezes 35. 3 vezes... 3 vezes 5. 15. É 105. Fica 5. Sobe 1. 3 vezes 3. 9, 9, 10. 105. É! Rompou os tambores. Então, essa calça da Diesel. Que eu amei. E a gente comprou uma bolsa. Uma bolsa da Kipling. É, a gente nunca tinha visto Kipling lá. A gente pegou e foi... E tipo, a gente olhou assim, nossa. E nesse dia tinha chegado um monte. Mas essa daqui era a mais usável, que ela é adorada. As outras eram aquelas coloridas, sabe? Umas bem coloridonas da Kipling, tipo... Era azul com laranja, pink. Com umas estampas, assim. E essa daqui é aquela douradinha. O macaquinho. É emblema da Kipling, né? Sim. E ela é legal que dá pra você usar de mão e dá pra você usar transversal. O que a gente gostou bastante. E ela tem muita divisão. Tem um bolso aqui. As bolsas da Kipling tem muita divisão. Um bolso aqui. Um bolso aqui no meio. Aí um bolso aqui. Um bolso aqui. Um bolso aqui. E um bolso aqui. E outro bolso aqui. É muito bolso. E fora os dois bolsinhos dos lados. Super legal. E a gente pagou. Chutem... R$29,99. E o preço dela normal era R$79,99. Sim. Ou seja, R$50,99. Adoro desconto. Agora ainda roupas. Só falta mais essa, né? Falta o casaco. É. A gente comprou pra minha mãe um casaco da Michael Kors. Porque minha mãe vai vir pra cá daqui uns dias. E como a gente mora no Mato Grosso, a gente não tem roupa de frio. E aí eu comprei um casaco desses... Bem fofo. É um sobretudo, ó. Da Michael Kors. Aqui do lado. Ele tem esse detalhe. Tem um detalhe diferente. Também parece um... E aqui ele é assim. Aí aqui ele tem esse felinho. Focinho. Ele tem gorro. Na chuva ajuda. Sim. E no vento também. E ele é bem legal. Ele é mais ou menos abominável o Homem das Nevas. Mas esse tipo de casaco é impossível não ser. Nem da Michael Kors. E ele foi R$99,99. Sim. Foi R$100,00. O que eu achei barato. Por um casaco da Michael Kors. Michael Kors. E que a gente achou super barato, né? Aham. Agora a Thaís também comprou um casaco. Eu comprei um casaco pra mim porque eu não tinha nenhum casaco de abominável o Homem das Nevas. Eu tentei comprar um, aquele azul lá da Zara, mas ele ajuda muito na chuva, mas ele não esquenta muito. Então eu comprei esse daqui. Tcharam! É. Ajudei, Carol. Esse aqui é da Vinci Kamuto. Ele é assim. Ó. Vinci Kamuto. Tem tudo. As bragas d'água aqui dentro. E ele tem esse brasãozinho aqui, que é o brasão da marca, no braço e no cinto. Bem legal. E esse aqui foi R$58,00. R$58,00. Ele era R$80,00, mas tava na promoção. E ele parece que ele é curto, mas pra mim ele fica um pouquinho abaixo do quadril. E que ele fica num comprimento bem, eu acho bem bom assim. Porque eu sou baixinha. Então acho que pra quem é alto, ele ia ficar tipo no quadril, assim. Mas pra mim ele fica um pouquinho abaixo do quadril. E eu amo ele, porque o cinto deixa ele super bem acinturadinho. Super legal. Bem modelado. E é isso? Acabou? Sim. E se não ficou nada perdido por aí, acabou as nossas comprinhas, né? Tiquei, Max. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Favoritem o vídeo, compartilhem. Se inscrevam no canal. Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários pra gente. Um beijo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.